Que Deus, a gente caiu Olha, que Deus, a gente caiu Olha, que Deus, a gente As tuas roupas colombinas Não posso seguir Adovar O nosso nome é o seu Doutor Pina Usar E morar Dizem que isso é coisa que Não se fazes Dizem que Não deixamos mais A gente caiu Olha, que Deus Não entende As nossas roupas colombinas O nosso direito Adovar É O nosso nome é o seu Doutor Pina É O nosso nome é o seu Dizem que É O nosso nome é o seu O nosso nome é o seu Dizem que O nosso nome é o seu Dizem que O nosso nome é o seu Dizem que